E aí, tudo bem? Chegamos à quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. No programa de hoje, no análise de hoje, dois assuntos. Primeiro, vou falar sobre a paralisia do CAD, que está fazendo com que empresas cogitem ir à justiça para fechar negócios. E um assunto importante ainda hoje, você vai saber o que é preciso para começar 2024 trabalhando nos Estados Unidos. Dica especial para você. Bom, vamos ao primeiro assunto de hoje? Grandes escritórios de advocacia preparam ações judiciais para formalizar fusões e aquisições. A decisão é uma forma de evitar prejuízos milionários ou até o cancelamento de negócios diante da provável paralisia do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Somente a transação do Bradesco com a Energiza envolve um investimento de 2 bilhões de reais. A compra da Orama em investimentos pelo BTG prevê 500 milhões de reais em pagamentos. Amber e App Plus, uma transação global e que tem implicações no Brasil, aguarda a aval do Conselho para ser efetivada. Essa situação ocorre diante da saída de 4 conselheiros. 3 deles já tiveram os mandatos vencidos. O Sérgio Ravaiani, também a Lenisa Prado e o Luiz Hoffman. Em cerca de 2 semanas, vence o mandato do conselheiro Luiz Braido. E aí o tribunal, que tem 7 integrantes, vai ficar capenga, com dificuldades. Deliberação, para a deliberação é preciso ter no mínimo 4 e não terá quórum para isso. Até o momento, não há nenhuma sinalização de que o presidente Lula deve enviar o nome dos indicados para o Congresso. Houve, então, reuniões há cerca de duas semanas no Palácio do Planalto, mas nada ficou definido. E essa letargia, essa demora do governo Lula, muitas vezes me traz uma dúvida. Por exemplo, temos uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Qual a dificuldade de indicar alguém? Essa dificuldade me faz crer que pode acontecer leilões, um leilão da vaga. Me preocupa, PGR, enfim. E agora no Cade. O governo federal poderia ser um pouco mais ágil para tirar essa dúvida da gente. Bom, e eu tenho uma dica para você, muito especial. Por quê? Porque à medida que o ano de 2024 já se desenha no horizonte, a gente já consegue chegar ali daqui, profissionais altamente qualificados e especializados buscam oportunidades nos Estados Unidos. Morar e trabalhar no país oferece uma série de oportunidades e vantagens que atraem pessoas de todo o mundo. E são diversos os fatores que contribuem para que os imigrantes busquem novas experiências e oportunidades profissionais, sendo a principal delas a qualidade de vida e também a segurança. A atmosfera empreendedora e inovadora, especialmente em centros urbanos como Nova York, São Francisco e Boston, estimula a criatividade e o crescimento profissional, principalmente para aqueles que buscam desenvolver suas habilidades e explorar novos desafios, encontrando em solo americano um terreno fértil para o progresso, seja em startups, promissoras ou ainda em grandes corporações, líderes de mercado. Além disso, o sistema educacional e de pesquisa é referência mundial, proporcionando acesso a recursos e conhecimentos de ponta. Universidades e centros de pesquisa do país oferecem oportunidades para o avanço acadêmico e a colaboração com especialistas em diversas áreas. A diversidade cultural e o espírito de meritocracia também contribuem para criar um ambiente inclusivo, onde profissionais talentosos de todo o mundo podem prosperar e contribuir para o crescimento econômico e a inovação nos Estados Unidos. E para atender essa demanda, há o visto EB2, destinado a trabalhadores com habilidades extraordinárias em campos específicos, de acordo com Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional, que atua nessa área já há bastante tempo, fundador da Toledo e advogados associados, sócio da LI Toledo PLLC, com unidades no Brasil e também nos Estados Unidos, a aplicação desta modalidade, a EB2, exige uma documentação sólida de realizações profissionais. Abre aspas para Daniel Toledo. É preciso destacar prêmios, publicações, participações em conferências e outras conquistas relevantes. Fecha aspas. Aponta Toledo. Profissionais interessados neste tipo de visto devem avaliar cuidadosamente se atendem aos critérios de elegibilidade, incluindo habilidades extraordinárias ou conquistas notáveis em suas áreas de atuação. Obter cartas de apoio e recomendações também é um ponto que merece atenção. Abre aspas para Daniel Toledo. É possível solicitar estes documentos para especialistas e colegas de trabalho que devem destacar as suas contribuições significativas para o campo e confirmar a importância da presença daquele imigrante nos Estados Unidos. Incluir currículo, certificações, diplomas e evidências tangíveis das realizações também se torna essencial para o sucesso do projeto. Fecha aspas. Revela Daniel Toledo. Identificar potenciais oportunidades de emprego nos Estados Unidos que estejam alinhadas com as habilidades e objetivos profissionais também é um passo importante nesse processo. Abre aspas para Daniel Toledo. Ter uma oferta de trabalho pode fortalecer de maneira significativa sua candidatura e, além disso, é uma das exigências desta modalidade. Fecha aspas. Familiarizar-se com os procedimentos e também os prazos do processo de aplicação evitam que ocorram atrasos e o solicitante deve se manter informado para garantir uma aplicação eficiente. Abre aspas para Daniel Toledo. Esteja preparado para uma possível entrevista consular. Praticar respostas para perguntas comuns pode ajudar a aumentar a confiança durante o processo. Fecha aspas. Aconselha mais uma vez o especialista em direito internacional. Todos esses cuidados apresentados por Daniel Toledo devem acompanhar a orientação de um advogado, uma vez que a busca por esse tipo de visto, o EB2, também requer uma abordagem estratégica e conhecimento para que não ocorra frustrações. Abre aspas. A experiência pode fazer a diferença entre uma aplicação bem-sucedida e possíveis complicações legais. Ao seguir essas dicas e contar com uma assessoria jurídica direcionada, esses profissionais podem aumentar as suas chances de sucesso ao aplicar para o visto EB2 em 2024 e abrir as portas para uma nova vida nos Estados Unidos. Fecha aspas. Concluiu Daniel Toledo. E uma dica do próprio Daniel aqui no canal está aqui para você, tratando da imigração americana que deportou uma família brasileira. Sabe por quê? Por conta de postagens nas redes sociais. É a dica do canal de hoje. O Análise volta amanhã. Até lá.